Olá, cinematográficos e cinematográficas, onde homens e mulheres são muito bem-vindos a esse papo que você já sabe, faz toda a diferença na sua vida, aqui no Entre Elas. É ou não é? Exatamente, mais um episódio do Entre Elas e hoje nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. Eita que essa palavrinha tá na moda, tá todo mundo usando bastante e temos duas convidadas especiais pra esse papo, Bárbara Lima e Natasha Costa. Meninas, sejam bem-vindas e por favor, se apresentem. Quem é Bárbara? Obrigada, prazer gente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Bárbara, sou psicóloga clínica, eu atendo hoje exclusivamente mulheres e trabalho nas redes sociais com muito sobre o assunto, né, de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, como o autoconhecimento tem o poder de ser libertador e possibilitador da gente construir relações saudáveis, não só com o outro, mas principalmente com a gente mesmo. Então, eu sou madrasta, eu sou casada, né, sou filha e é isso. E quem é Natasha? Natasha eu já conheço de longas décadas, né? Não vou nem falar no tempo, né? Melhor não, né? Não, mulher. É tarde, tá, minha gente? Tô dizendo que já que você foi muito antes de mim, não. Ai, meu Deus. Eu entrei com a idade que normalmente o pessoal sai, eu entrei com 22 anos na faculdade, né? O pessoal normalmente tá saindo com essa idade. Sou jornalista, né? Tô... Nunca saí totalmente do meu, já faz mais de 20 anos que eu sou jornalista. E já migrei aí pro mundo corporativo, tanto como gestora de comunicação interna, marketing, até RH. Hoje sou professora também do MBA da Católica, de gestão... Alguns MBAs, sempre na disciplina de gestão de pessoas. E depois de me separar, né, e de identificar que era um relacionamento abusivo, porque, como diz o nome do meu livro, ele nunca me bateu, que é o nome do meu livro, A Violência Que Sangra a Alma, e eu só fui realmente, depois de identificar, ter coragem de dizer, quando eu decidi que eu ia escrever essa história, porque ela continuou sendo surreal depois de separar. Porque foi quando eu vim viver na prática o que as mulheres vivem já, e eu só sabia de contar as histórias como jornalista ou de ver em televisão, que é a família dele se voltar contra você, que é ele conseguir manipular todo mundo, de mentir... Pode falar palavrão aqui? Pode? Não! Então, eu te menti pra caramba, e aí eu te menti, sou ótimo, não passa vergonha! A gente ia colocar um pinho, mas vai não dar trabalho na edição, né, amiga? Não, eu vou lembrar o que a manhã me ensinou, porque eu sempre esqueço, eu vou lembrar o que ela me ensinou e vou ficar confortada. E aí, eu resolvi escrever um livro, fiz uma live, a live mudou completamente o meu Instagram, porque vieram mulheres do Brasil inteiro me procurar, e na mesma noite, duas, sustentando o suicídio, e eu fiquei com elas até três da manhã. Veja, você é psicóloga, eu sou hoje estudante de psicanálise também, migrei pra essa área, vou me formar como psicanalista, mas não sou, e nem tinha começado na época. É mais comum do que a gente imagina. Ó, tudo que a gente quer na vida é um relacionamento saudável, com construção de confiança, autonomia e respeito. Mas, pode acontecer de acabarmos entrando numa relação abusiva sem nem que a gente perceba. Violências sutis ou explícitas podem se tornar constantes no relacionamento familiar, de trabalho, de escola, ou mesmo numa relação afetiva. Um relacionamento tóxico é caracterizado pela falta de apoio mútuo, pela competição, desrespeito e, muitas vezes, pelo conflito. Elimina sua autoestima, faz você se sentir triste e enche você de culpa. Exatamente por isso, é importante saber reconhecer alguns sinais que indicam que você está em um relacionamento tóxico, como Natasha falou aqui, e é muito difícil sair desse relacionamento abusivo. Mas, não é impossível. Não tenha medo de buscar apoio nas pessoas em que você confia. E aí, aproveitando essa deixa, né, que Natasha já começou a falar, eu queria começar perguntando, Erika, para a gente explicar, para a gente e para quem está em casa, essa diferença do que é um relacionamento tóxico para um relacionamento abusivo. As pessoas estão falando muito nessas duas coisas, elas se completam, elas se diferenciam, o que é um e outro? Isso, na verdade, tem muitas similaridades, né? A gente precisa entender a que se destina, geralmente, o termo tóxico e a que se destina o termo abusivo. Geralmente, as pessoas falam que tóxico são as relações mais de amizade, profissionais, né? E o abusivo sempre fica para as relações amorosas. Mas, na verdade, quando a gente vai olhar de forma profunda para isso, os dois são a mesma coisa. Os dois, né? O tóxico é abusivo, né? Isso, ser tóxico e ser abusivo, acredito que são níveis, né? Níveis e níveis, mas se trata de invasão e, assim, invasão do limite do outro, né? Você acaba desrespeitando o limite do outro. Muitas vezes, esse limite que pode ser comunicado ou não, né? Um limite em que a gente estabelece para o outro, olha, eu só permito que você venha até aqui e o outro vai e ultrapassa. E aí, isso em amizades a gente vê como tóxico. Em relacionamentos amorosos a gente vê muito comum como um abusivo, né? Que é o abuso psicológico. Mas, na verdade, é tudo, né? É tudo, é ultrapassagem de limite mesmo. É tudo invasão. E aí, a gente precisa desmistificar esse termo abuso, né? É muito comum que a sociedade, a gente tenha esses tabus mesmo, né? Essa dificuldade de dar nome aos bois, né? E a gente vê como é difícil falar a palavra, a frase, né? Eu estive em um relacionamento abusivo. Porque é violência doméstica também. Então, como é que você, né? Você é uma pessoa que ninguém imaginou que você... Era isso que eu ia dizer. Antes de você falar, rapidinho. Só porque como a gente, como eu conhecia ela, olhando de fora, ninguém nunca imaginava que Natasha estivesse vivendo esse tipo de relacionamento. Aí você continua falando. Mas é, e até porque eu sempre postei pouco da minha relação. Quando a gente começou, só era Facebook, não existia Instagram. E como ele era, a história contada pra mim é de que era separado, né? Tinha dois filhos, a gente conheceu no Tinder, logo quando o Tinder lançou. E eu, a gente deu lá o match. Eu falei com ele, mandei uma mensagem só tirando onda de uma foto que ele estava lá horrorosa. Eu disse que estava horrível, péssimo, que ele não me conhecia e que eu podia tirar onda quando eu quisesse, que ele não ia fazer nada comigo tirando onda. E desistalei. Só que aí, 15 dias depois, eu voltei e ele tinha respondido. Ele respondeu também no senso de humor massa, né? Aí, ó, senso de humor, inteligência, isso tudo conquista a gente, né? E eu achei ele bonito, achei ele gato. E a gente começou, pronto. A gente, a partir daí, nunca mais soltou. E a história contada era, eu sou separado, tenho dois filhos. Aí eu, por que separou? Fui fazendo toda a lição de casa, amiga. Toda a lição de casa. Por que separou? Demorei um mês para conhecer pessoalmente, conheci em lugar público. E acreditando muito na história, porque era de manhã, tarde, noite, foto, mensagem, foto, mensagem, foto e foto da luz, foto do sol e foto do prato, foto não sei o quê. Isso eu gostava de, eu gosto muito daquela pipoca do sinal, amo aquela pipoca. E aí ele comprava, ele passava na empresa e deixava para mim. Aquela coisa toda não tinha como eu não acreditar. E a gente falando nessa esfera, tanto de amorosa, que é a relação de Natasha, eu já passei também por um relacionamento abusivo. De vez em quando eu converso com as minhas amigas sobre, porque eu me afastei de todas as minhas amizades, eu me afastei de todo mundo. E as pessoas diziam, Erika, presta atenção, abre teu olho, o que é que está acontecendo? Você mudou. E eu não via, porque eu via aquilo como escolha da minha vida a partir daquele momento. Eu dizia, não, está tudo bem, eu estou feliz com tudo que está acontecendo. É uma escolha minha, eu amadureci. Eu dizia que tinha amadurecido. Onde, na verdade, a gente vai percebendo que essas coisas acontecem numa sutileza. Porque quando essas pessoas chegam, elas não chegam escancaradas, dando o chute no pé na porta, dizendo, eu sou essa pessoa. Elas são bem macias, né? Elas são. E aí elas vão pegando uma confiança, né, Bárbara? Na mente, sei lá, na pessoa, de ir se soltando. Epa, aqui eu já consegui conquistar e eu vou me soltando. Parece, eu vou dizer parece porque eu não sei, ardiloso. Mas é ardiloso mesmo, é pensado, é calculado. Uma pessoa tóxica, ela pensa em fazer, um abusivo pensa em fazer. Então, sim e não. Porque a gente vê que esses homens, geralmente homens, né, mas existem muitas mulheres, né, também vítimas em relacionamentos homossexuais de abuso psicológico. Mas a gente vê que esses homens, geralmente, são muito imaturos. E eles colocam na conta da imaturidade esses erros, certo? E aí, até onde é ok a gente ir passando pano e a gente ir engolindo esses erros, né? A gente precisa ter essa régua que é interna. É a régua nossa. É a régua que a gente precisa estabelecer. A gente precisa criar na nossa vida, que é o que eu acredito que o autoconhecimento tem esse pontapé, né? É o que abre essas portas pra gente se conhecer, pra gente entender quais são os nossos limites. Porque como é que a gente pode estabelecer um limite pro outro se a gente não sabe qual é o nosso limite? Deixa eu só fazer mais um comentário. O que isso gera naquela questão? Mulherada, preste atenção. A gente sempre fala, a mãe mimou muito, aconteceu isso, é porque... Eles sempre têm uma história no passado muito triste. Eles sempre são vítimas de tudo. De tudo. E, e, sempre. E a gente... Mas eles também são muito bons no que eles fazem, né? Eles dão muitas migalhas, eles oferecem presentes, jantares. E, Jac, quando ele afasta você da família, quando ele afasta você das pessoas, ainda é melhor, porque alguém percebe. E quando é o passivo-agressivo, o narcisista oculto, que era o meu. Eu não tô dizendo que ele é narcisista porque eu não vou estar dando diagnóstico, mas ele se comporta com características semelhantes a pessoas assim. Então, assim, não me afastou de absolutamente ninguém. Mas existe um porquê. Meu livro virou um manual. Por quê? Ele não tem amigos. Por dois motivos, assim. Porque há essa dificuldade e são, normalmente, relações muito superficiais. Eles não conseguem mergulhar, porque quando mergulham, eles também são obrigados a mergulhar em si. E isso, pra eles, é completamente insuportável. Porque existe um profundo desprezo sobre si. Na verdade, da autoestima é essa. É essa. É essa. Só que eles se garantem... Muito. Exatamente nessa... Porque essa respeite... Mas, veja, ele se garante, não é na profundeza, né? Porque não tem. Não. É na superficialidade do cercar você. Exatamente. E de colocar você, exatamente assim, colocar ele como centro da sua vida. Isso. Como é que você percebeu que tava sendo vítima de tudo isso? Em que momento? De verdade, de verdade, de verdade, eu peguei algumas traições porque qual era a base do abuso comigo? Manipulação, mentira, sobre tudo. Sobre quem ele era, sobre, por exemplo, eu fui amante dele, eu descobri com três anos de casada que eu tinha esse damante dele uns sete, oito meses. Mas, por exemplo, uma coisa que ele dizia muito, você não aceita crítica, você aceita no máximo opinião. Toda vez que eu ia me aprofundar, a primeira vez que a gente separou, ia fazer três anos de relacionamento, porque eu peguei uma namorada, porque aquela menina era uma namorada dele, né? A gente tava junto e a primeira coisa, vou me matar. Aí, levantou, foi pra janela, era décimo terceiro andar, não tinha tela, e imediatamente eu mudei toda a minha raiva, toda a minha mágoa, toda a minha dor pra dizer, não se mate não, pelo amor de Deus, você vai acabar a vida de todo mundo. Então, a partir dali, a gente não discutiu mais a Gaia. Isso é muito comum. A partir daí, a gente só foi, eu só fui pedir pra ele não se matar. Aí, entrou no banheiro com o negócio na mão que eu não sei o que era, foi na cozinha e voltou. Então, ele começou, isso é a manipulação. A chantagem emocional, né? Agora, veja, né, como a traição é o gatilho, né? É o que faz a mulher perceber. Mas antes teve tanta coisa que, e aí, vou dizer, a mulher sempre percebe. Sempre, sempre sabe. Ela sempre soube antes, muito antes. Mas ela sabia, é porque é tão interessante essa história surreal de Natasha, né? A gente tem, Natasha tem uma história muito, assim, né, da forma que Natasha conta, muito visível muitas coisas. A gente tem várias mulheres em casa que devem estar passando por coisas muito menores, são abusivas, mas ainda assim é abuso, né? É, ainda é abuso, e elas não sabem, elas não se percebem. Outro dia eu tava vendo uma entrevista e uma psicóloga disse, quando você achar que é, é porque é. Quando você começa a procurar a coisa, né? Se tá na dúvida, é porque é. Sim. E aí, é muito complicado isso com relação à vida, porque às vezes faltou alguma coisa na nossa vida, enquanto mulher, né, enquanto pessoa, e a gente tenta ser preenchido pelo outro. Mas era isso que faltava. E a gente se segura nisso, né? Era isso que faltava, Natasha, é porque eu fico curiosa em saber, veja, ela percebeu muitos sinais de várias coisas que aconteceram. Mas apesar dessa percepção, o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Então, o que era, onde era que tava esse vazio? De que é que você se preenchia pra continuar nesse relacionamento? Inúmeros. Primeiro dele, porque o Love Bomb é poderoso, quando eles são pegos e por algum motivo você ainda é suprimento pra eles, normalmente é poder, status e diversão. Se os três, ótimo, se um dos três também é ótimo, mas algum suprimento você dá. Algum, qualquer um. Qualquer um. Ah, mas fulano não é rica. Não, não é rica, mas alguma coisa ela tem. Porque também eu sou rica, né? Mas, em alguns momentos, aconteceu, por exemplo, eu perceber claramente que vive muito além do blá, 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 do que de fato é a realidade. Então, sempre iria, ah, vou mandar meu filho estudar nos Estados Unidos, vai passar um ano. Eu sabia que não tinha como, né? Mas vai fazer isso, vai fazer aquilo. E quando era coisa financeira, pelo meu suporte, porque quando me conheceu, eu trabalhava na multinacional, eu era uma gestora regional, eu ganhava super bem, eu sempre fui muito planejada, eu sempre fui muito organizada financeiramente, e terminei completamente desorganizada. Porque, coitadinho, o bichinho, quer ver a mãe, tá sem dinheiro. Aí, o Paul dava dinheiro, dava dinheiro pra comprar gasolina, pra botar gasolina pra ir ver a mãe quando não podia de avião, ou pagava passagem aérea, e dando, e dando, e dando, e levava. Incrível, né? Eu não conhecia os filhos. E aí, ah, o bichinho, porque se mostra um pai incrível, sabe? Assim, que, ah, eu queria tanto, queria dar esse presente e tal, aí o Paul, o presente. Então, quando você, fora isso, não me pedia. Amor, me empresta cinco, me empresta dez, me empresta vinte. Se não tiver como pagar, eu te pago vendendo carro. E aí é que entra o que você falou. No meu caso, duas coisas, assim. Duas não, algumas, né? Mas que eu identifico claramente. Primeiro que eu acredito na mudança das pessoas. Só que eu precisei aprender a diferenciar desvio de comportamento e desvio de caráter. Desvio de caráter não muda. Ninguém adquire caráter. Então, desvio de comportamento é que você consegue ainda, poxa, você fez, desculpa, poxa, você fez uma besteira e tal, e você vai e tenta de alguma maneira. Mas desvio de caráter, não. Aquela pessoa parou, ele deixou a mulher, sabe? E foi pra minha casa, e desligou o celular, a mulher recém-parida. Tudo era mentira do que ele me contou. A história dele saindo de casa era completamente mentira. Não foi ele, foi ela que saiu de casa. Então, tudo isso eu descobri bem depois. E sim, uma codependência. Por quê? Eu, quando comecei minha adolescência, eu era uma menina gorda. E eu nunca lidei bem com isso. Até hoje, não lidei. Eu estou 22 quilos, assim. Mas eu pensei também, foi processo da história. Quando eu comecei a ficar bem, aí, remédito, agora já estou voltando. Mas eu ainda estou, por exemplo, estar aqui é um desafio. Estou correndo de fazer televisão. Não aceitei várias coisas, mas eu me obriguei. Gravei um vídeo, eu postei. E disse, vou por mim e por todas. Que não botam o braço de fora, sabe? Porque a gente está com papada. Porque o meu rosto vai ficar grande. Porque eu sei que eu não vou me gostar. Mas eu não fui convidada por ser gorda ou magra. Eu fui convidada porque acham, de alguma maneira, que eu posso colaborar. E eu estou aqui pra isso. Então, eu me vesti dessa responsabilidade de vir. Mas é um sufoco pra mim, pela minha vaidade, como eu cresci. Então, quando eu me apaixonei, eu recebi um recado. Que o cara não ia ficar com a baleia. Foi quando eu pedi pra emagrecer. E aí, eu fui pro médico. E sim, eu emagreci. E sim, o mundo sorriu pra mim. O que é péssimo. Porque eu descobri... É péssimo. Porque eu descobri a gordofobia. Eu descobri que, pra eu pertencer, pra eu ser escolhida, eu tenho que estar nesse padrão. Então, até que eu nunca fiquei com esse cara. Ele tentou ficar com ele. Depois eu disse, não, você não quer essa, não. Você quer um corpinho ou algum. Porque eu estou a mesma dali. E quando eu estava... Aí, me mantive, virei jornalista, me mantive magra. E, quando eu estava com ele, já com três anos, eu comecei a engordar. Porque eu comecei a esquecer de mim. E você dorme e acorda pensando, perdoa, não perdoa. E por que eu perdoei? E por que ele conseguiu me trazer de volta? Tarará. Eu engordei. Mas ele nunca deixou do desejo. Ele nunca deixou de me procurar. E como é que agora eu vou deixar... Entendi. Se quando eu me apaixonei lá atrás, o recado que eu tive é que não queria uma gorda. E ele queria aquela gorda. Ou seja, ali ele preenchia. Totalmente. Ali era... Deu match totalmente. Mas isso é péssimo. Independente do custo. Independente do custo. Independente do que aquilo vale custar. Isso é péssimo. Que papo, viu? Mas não terminou, não. A gente vai num rápido intervalo comercial. E já, já a gente volta continuando no assunto. Gente, estamos de volta. E agora a gente vai falar de um relacionamento nada tóxico nas nossas vidas. É o relacionamento com esse queridinho aqui. O desodorante rosa selvagem. Ah, esse é o nosso grande aliado contra o Maldonas Axilas. Deixando elas protegidas por até 48 horas. Deixa eu aproveitar aí. Feito o cheirinho, vai. Eita, que cheirinho gostoso. Gostoso, viu? Olha que delícia, amiga. E olha só. Ele é gigante, ó. Tem 85 ml de pura proteção e frescor. E o melhor. No precinho, né, Erika? Você não vai nem acreditar. R$19,99. Você encontra o Rosa Selvagem nas melhores farmácias e shoppings de Pernambuco. E pra saber mais sobre esse e outros produtos da Rosa Selvagem, é muito fácil. Basta escanear o QR Code aqui na tela. Rosa Selvagem tão grande quanto você. Então, voltando aqui à conversa que a gente até no intervalo estava falando. Porque eu estava dizendo que eu conheci a Natasha, Erika. Uma mulher extremamente empoderada. Resolvida. Uma mulher que trabalhava, como ela disse, numa multinacional. Assim, ela era... Ela era não. Ela é. Mas na época em que eu conheci, era essa pessoa. Que a gente olhava e dizia... Tenho inveja branca de Natasha. De tão resolvida. E anos depois, eu vi Natasha mergulhada nessa história que eu, sinceramente, demorei a acreditar. Eu, até hoje, ainda acho uma coisa surreal. Eu também. É muito surreal o que aconteceu com você, Natasha. Mas que coisa boa que você soube transformar a sua dor. E hoje está aí ajudando outras pessoas, né, Natasha? Foi a melhor coisa, sabia? Se eu soubesse que fazer aquela live levantaria a minha autoestima. Porque a primeira coisa que você sai é acabada com a autoestima. Que autoestima? Né? Eu estava... Eu estava engordada pra caramba. E aí, eu voltei totalmente para o extremo oposto. Eu parei de comer. Eu só vomitava, eu não dormia. Por quê? Depois que eu finalmente botei ele pra fora. Depois de pegar ali a sexta, a sétima traição. A gente tinha se mudado. Já vou pro final, porque a gente tá perto de encerrar. A gente já tinha se mudado pra um apartamento que ele fez questão que a gente fosse muito mais caro. Gigantão. Porque meu pai tava doente, ia morar com a gente. Ele, não. Pra seu pai vir morar só assim. Porque tem que ter... A gente tem que ter a intimidade da gente. Tem que ser apartamento... A gente foi. Eu desempregada. Sabe? E bancando minha parte. Era tudo dividido eu, ele. E depois pai em uma parte e tal. Sempre. E foi quando eu peguei de novo ele com a pessoa do trabalho, onde ele já tinha tido um amante. Mas aí era traindo a mãe dos filhos dele, né? Ele foi antes de mim. E aí, ele tava com outra no trabalho. Mas antes de pegá-la, eu já tinha pego amantes desbloqueadas do nada. Eu disse, por que nunca mais você fica tranquila? Quando você vai perdoar a traição, se você quiser decidir perdoar, ok. Mas entenda, você jamais vai esquecer. Jamais vai ser igual. E, meu Deus do céu, é impressionante como aquilo vai... Toda vez você vai ficar perguntando assim. Mas se eu não tivesse descoberto, será que ele tinha parado? É. Bárbara, e como identificar? Esses sinais, né? É. Muito do que tu tava falando foi sobre a diferença entre a teoria e a prática. Vejam, olha, isso, esse é um sinal muito, muito importante, né? É muito importante a gente entender que no início de um relacionamento, quando você tá conhecendo alguém, a gente precisa tá aberto a conhecer essa pessoa. Não é ela falar algo, a gente vai acreditar e dar como verdade. Não, a gente precisa comprovar aquilo. Peraí, vamos ver até onde, na prática, isso é real. Então, o que eu percebo hoje, que é esse... Que tá ali, ó, como um sinal que quando as mulheres voltam atrás, elas conseguem perceber, olha, isso sempre esteve presente. Eu poderia ter me atentado e não me atentei. É essa questão da diferença entre a teoria e a prática. Eles falam uma coisa e fazem outra. A teoria é muito bonita. A prática não é assim. Então... Promessas também. Sim. É, promessa de como a vida vai ser. Como tu disse, esse love bombing é porque existem tipos e tipos de manipulação, né? É, é. Formas e formas de ser abusador. Mas nesse love bombing, realmente, né, o que é muito comum, né, que é aquele homem incrível, perfeito, maravilhoso, que ele vai lidar o mundo. Já tá dado o problema, né? A partir do momento em que ele quer lidar o mundo, significa, nas entrelinhas, que você não tem um. É pra gente ter o nosso mundo. É pra gente já ter enraizado dentro da gente quem nós somos. O que a gente gosta. O que a gente não gosta. O que a gente quer da nossa vida. Entende? Então, assim, não dá pra chegar um homem e oferecer o mundo e a gente, ah, isso, preencher o meu buraquinho interno dos meus traumas, das minhas questões. Opa, cuidado. Significa que, né, esse é um momento de alerta, né? Se vem um homem querendo lhe oferecer tudo isso, provavelmente, né, ele detectou que, de alguma forma, você precisa disso, sabe? Eles são muito ardilosos, realmente, nesse sentido. Eles detectam, então, eu acho que, por fim, acho que é importante dizer, não existe mulher nenhuma que tá imune a um relacionamento abusivo. Não existe. A gente precisa estar o tempo inteiro, né, se autoconhecendo, né, e assim, e sempre com os olhos fechados pra curtir, viver a experiência, se apaixonar e, de fato, se dedicar àquele relacionamento mais um olho aberto pra, de fato, enxergar até a onde aquilo, né, pode nos levar. Uma coisa que vocês falaram aqui, todas, né, eu acho que Natasha, principalmente, foi sobre o papel do coitadinho. Cuidado com os coitadinhos. Ninguém é salvador da pátria de ninguém. Não é seu papel de salvar esse coitado. Vai ser um centro de reabilitação, né, do outro. Exatamente. A gente não é centro de reabilitação. Cada um que cuida da sua vida. Relacionamento é aquele velho clichê, via de mão dupla. Os dois precisam ser amados, cuidados, protegidos, respeitados. O que a gente viu aqui com Natasha, né, foi um exemplo contrário a isso, né, e foi o coitadinho que ela caiu nessa armadilha, mas que deu aí a volta por cima. Eles sempre têm uma explicação para tudo, eles sempre são vítimas, sempre. Ele pode até dizer, não, realmente eu magoei ela, mas e são tão autoconfiantes. Eu vou citar só um exemplo, que eu acho que a gente já está meio corrida, que, assim, a empresa inteira, como ela era da empresa, a empresa toda já sabia, só que não sabia era eu. Eles estavam querendo fazer cartão nônima para mim, botar câmara escondida, porque flagraram ele na Copa com ela. Ela também era casada. Ele também tinha várias casadas, acho que são as preferidas. E, assim, ele mandava ela mentir, dizendo que era para médico, ele pegava na esquina e ia, tipo, para gravatar. E aí o dono da empresa pegou os dois juntos no restaurante. Ele fez como se nada. Tranquilíssimo. E aí, tudo foi para a reunião, foi legal. Aí o dono da empresa comentou com a irmã e disse assim, ele está doido, o que é que está acontecendo? Está pensando que a gente não está vendo, não, isso que está acontecendo? Ele, não, foi só, ela só foi para a gente fazer companhia. E eles nunca estão fazendo nada demais. E aí, isso é claro que a gente pode ter um caso de narcisismo, mas assim, o homem ele é socializado para isso. Para ser egoísta, para olhar para o próprio umbigo. Então, e nós mulheres não, nós somos socializadas, educadas dentro de casa e pela sociedade a sempre olhar para os interesses do outro acima dos nossos. Então, não é só uma questão de diagnóstico ou não. Mas, gente, homem em geral tem esse, é educado para isso. Então, a gente precisa estar atenta e perceber que existem homens, sim, que estão dispostos a abrir mão, estão dispostos a ir contra essa educação, a se desconstruir, se reconstruir em prol, né? Do quê? Do amor, né? Porque do amor, enfim, de si mesmo. Porque o que é o amor, né? Depois que você passa por uma relação dessa, você se questiona. Será que ele me amou em algum momento? Será que eu amei também ele em algum momento? Até onde é dependência emocional? Até onde não é? Tem que ter outro, minha gente. Que papo importantíssimo. Mulheres, prestem atenção com quem vocês se relacionam, tá? Beijo, né? Beijo. Natasha, só muito obrigada por você compartilhar a sua história com todos, né? Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada também pelo programa. Obrigada, gente. Beijo, refletir, viu? Refletir. Tchau.